Agora você não precisa mais se preocupar com os horários para fazer seus exames. E sabe por quê? Porque aqui no Laboratório CDA, no Shopping Jardim Oriente, em São José dos Campos, o horário é diferenciado. Portanto, você realiza seus exames em qualquer dia da semana. Adriane, para quem não consegue, vira teu laboratório e faz a coleta. Nós disponibilizamos coleta domiciliar com horário agendado, garantindo todo o conforto e segurança da sua residência, atendendo toda a demanda adulto e infantil, além de empresas em toda a cidade de São José dos Campos e região. É, porque além dos exames convencionais, o que mais o Laboratório CDA oferece? Nós oferecemos sequestagem fetal, teste de DNA, teste do pezinho, exames ginecológicos, exames do Covid e exames veterinários. E Magda, o Laboratório CDA tem tradição, né? Isso mesmo, Atos Trid. Ao longo de mais de 45 anos, o Laboratório CDA se destaca pela qualidade e confiança, oferecendo aos seus clientes um atendimento personalizado, com rapidez, precisão e segurança. Para mais informações, consulte o site ou a central de atendimento, 2123-9200. Tudo isso é Laboratório CDA. Tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Laboratório CDA. Unidades em São José dos Campos, no Jardim Esplanada, Jardim Aquários e Shopping Jardim Oriente. Para mais informações, acesse o site.